Opa, e aí, Gostubank, quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu E dessa vez estamos aqui com o Roblox em um novo jogo de Tokyo Ghoul Como vocês conseguem verem aqui, mano, soca só, é isso mesmo Eu estou na Anteiko, mano, mano, eu estou na Anteiko, vocês têm noção disso? Eu vou mostrar outra coisa mais da hora aqui pra vocês, velho, que é isso aqui, olha só Que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque, pelo amor de Deus O Oshimura, mano, é ele mesmo, velho, o feinho, o Oshimura, o Semi-Couruja O Pai da Coruja, ele mesmo, ele está aqui, nós estamos na Anteiko, velho, eu não posso acreditar nisso, mano E é o seguinte, velho, você inicia aqui com uma Kagune aleatória e saca só a minha Kagune É a do Kaneki, mano, e a minha é roxa com os detalhes vermelhos Isso quer dizer que eu sou o Kaneki escolhido E sabe o mais da hora, mano, o mais da hora de tudo, é que assim, ó Tem umas coisas muito da hora, que é, deixa eu mostrar aqui, pelo amor de Deus, sai Aqui tem estágio, mano, então o meu é estágio 1, que é 800, né Eu tô quase indo pro estágio 2, que é 2.500, eu tô com 1.300, mano E 7.500 eu pego o estágio final, que é o 4, que é o estágio de 4 caudas Que é o estágio 3, perdão Que é 4 caudas, mano Mano, vai ser muito dólar, velho, eu tô muito ansioso Porque esse jogo aqui tá muito dólar, tá muito bonito De longe, acho que é o mais bonito que eu já vi de Togol Eu tô surpreso com isso aqui, é muito bonito, mano Sério, você não faz ideia do que dá pra fazer nesse jogo aqui, mano Dá pra fazer muita coisa Olha só, mano, olha só esses golpes, não é só isso, olha só Dá pra fazer isso, dá pra ter Tum, dá um chicota Olha, olha lá a CCG, mano Olha isso, mano É muito da hora, cara Dá pra você bater normalzinho E, obviamente, tem uns humanos ali pra nós acabar com eles, né Obviamente Que isso, mano, o cara vai querer acabar com humanos primeiro que eu Então eu vou atrás do outro aqui, ó Vrum Vrum E Vai Vum Tum, 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 tum Tum, 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 tum E olha só agora que nós faz De... Por que esse filho também fez isso comigo? Ah, mano Escapou mesmo isso aqui, velho Tem cara que tá muito forte E é difícil, tá ligado? Até a gente ficar forte Tipo, leva tempo Leva, né, umas horas Algumas coisinhas E tal Mas, mano Ah, pelo amor de Deus, cara Não vem, não vem querer causar comigo, não Mano, que filho da mãe esse otaku, velho Vou arrebentar ele, mano Quem que ele acha que... Que... Você acha que ele acha que ele tem poder de mexer com o Rigol? Por que que ele vem direto de mim? Atacar eu Eu não fiz nada, mano Filho da mãe, cara Tem uma raia pra esses caras Que... Num... Tum, tum, tum Toma soquinho Tum, 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 tum Toma essa Toma essa Ah, você acha que vai correr? Pum! Ninguém corre de mim? Nossa senhora Tem... Tem um membro aqui da CCG Calma Eu preciso devorar Come Dá, 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 dá Por que encher a vida? Não! Filho da mãe Filho da mãe, mano Filho da mãe Caraca, mais, vocês viram que legal Dá pra devorar os caras e você encher a vida, mano E ganha bastante Nossa Olha que bonitona a cagune do cara ali Só que dá pra trocar Dá pra deixar a cagunecinha Eu vou deixar, obviamente Quando eu tiver o poder necessário Porque é... Porque agora é esse que é o meu poder É esse aqui Ainda não tô preparado ainda Olha ali, mano O do Yato Caraca, mano Nossa O cara é forte, hein O cara é forte, hein Não quero falar nada não Ah, mano, para, velho Pra que isso, mano Pra que isso, cara Isso que dá raiva, mano Nossa, eu juro, eu juro pra vocês Eu juro pra vocês, Otaku Eu vou ficar muito forte nesse jogo Eu vou ficar muito forte nesse jogo E eu vou acabar com todos esses gols Que eu vou atacar com todo mundo Vou acabar com todo mundo Mano, eu não vou nem mexer com esse cara, mano Esse cara é estágio 3, mano Olha isso Nossa, mas ele é fraco Eu, hein Mano Talvez não demore muito pra pegar os estágios, sabe Às vezes, sei lá Mas enfim Vamos continuar aqui porque eu tô level 5 ainda E eu tenho muito o que fazer ainda Show Play Tu, 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 tu Toma essa Vem cá Ah, mano Você acha que pode correr de um gol? Nunca Foi embora Olha só que maneiro agora Ih Caraca, mano Muito legal, muito legal, muito legal Mano, vambora Vambora Ó, tem um cara ali parado, mano Eu vou destruir esse cara O cara vai ficar Será que eu vou conseguir destruir ele? Vamos ver, vamos ver Toma 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 essa Toma essa 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 Isso Isso Filho da mãe Ih Aê Nossa, agora sim Tô ficando muito mais forte Caraca, mano Tô ficando muito forte Enfim Deixa eu ver isso aqui Ah, você é um investigador Toma Seu filho da mãe Toma essa Toma essa Essa E essa Ih Caraca, mano Nós tá ficando muito forte Deixa eu ver uma coisa aqui, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Foco Ó, tem isso aqui, mano Eu vou Eu vou ficar isso aqui por enquanto Eu não sei muito bem o que é bom Acredito eu Que isso seja um dos melhores Vou deixar 15 Depois eu vou ver o que que é isso aqui, mano O que que isso aqui faz, tá ligado? Eu não sei muito bem o que isso aqui faz, não Enfim Vambora Vambora que a nossa cagulha tem que ficar monstra, velho Nossa cagulha tem que ficar Bala na agulha, mano Bala na agulha Rebentar E galera Não esqueça de deixar o like Se eu voltar aqui Isso aqui vai me ajudar demais, sério Vocês deixando o like Isso vai me ajudar muito mesmo Olha só, mano Caraca, mano Tô ficando muito forte, hein Caraca, mano Você é o mesmo da Alguiri, é? Você é o mesmo da Alguiri? Você acha que pode contra mim? Nunca Ah Não Ah, mano Eu esqueci de liberar minha cagulha Eu fiquei perdido Desculpem Eu sou ruim ainda Mas eu vou ficar forte Eu ainda vou Vou ficar forte Olha Ah Agora eu sei que não faz pra correr Ah, aqui ó Pra correr Ah Agora tô começando a aprender aqui Os negócios Eu não sabia Sai, mano Caraca, velho Caraca, mano Filho da mãe Se ensinar você nunca mais Nunca mais ficar Batendo em mim Amanhã é seu filho da mãe Vem cá Nunca mais Você nunca mais vai ficar Trude de mim Porque eu sou o único Porque eu sou o único Não Eu não vou nunca mais Você não vai mais Você vai se arrepender De ter que ficar atrás de mim Meu parceiro Vou te perseguir Eu vou te perseguir Curse aonde você for Eu vou atrás Toma 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 Nossa, o cara liberou Ai, corre Agora ele é verde, corre Ai, ai, calma Eu vou te seguir Esse aqui Esse aqui Esse aqui é o cara Que eu tô Tô no X1 Tô atrás Toma 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 Olha só Caraca Mano, eu tô ficando muito forte já Você é louco Esse cara Parece que é forte aí Esse cara tá destruindo todo mundo ali Olha Chega o helicóptero e pega os caras Mano, ele manda embora Roma Olha aí Calma Ah não O cara pegou ali, mano Aí não, velho Ah, filho da mãe O cagulho do Iá Da touca ali O cagulho é muito roubado É por causa disso, mano Porque, tipo Eles podem Tacar de longe, sabe Isso é meio que roubado Meio não É totalmente roubado Vamos parar pra analisar Aqui o negócio É muito É muito É totalmente Nossa O cara passou Com um raio Só que, né O cara foi muito mais forte Só deu uma, né Pum Eu não dou uma ainda, não Ainda só não dou uma Só que tu, tu, tu Foi embora Beleza Caraca, mano Agora sim, meu parceiro Fala tu Senão ele não tá ficando forte Será que eu consigo Tristir esse cara aqui? Vamos ver Show Show Vamos pegar esse cara Nossa, como o cara Ficou com o fulé Toma, toma 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 essa Toma, toma, toma Toma, toma Aê, o primeiro Tem que devorar gols Que isso, mano? O cara me destruiu E eu destruí o cara E o cara me destruiu Filho da mãe Ai, ai Vamos embora Bora Ih Aqui não tem piedade não Ninguém tem piedade de mim Mas por que eu vou ter piedade dos outros, né? Não é? Não é assim que tem que ser gol Ninguém tem piedade de mim Por que eu vou ter piedade dos outros? Pode ser assim não Vamos lá Você acha que pode ir contra mim? Então vem, então Então vem Vem, vem, vem Você acha que pode ir contra mim? Então vem, então Se você acha que pode ir contra mim, meu parceiro Eu vou ser o rei gol desse lugar aqui Você me respeita? Você não pode ir contra mim, não? Fica de boa aí, mano Como pode o cara Achar que pode ir contra mim? Nunca vi uma coisa dessa Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui Eu vou propor aqui também, galera Eu não sei muito bem pra que serve isso Mas eu vou propor aqui Deixa eu ver E aí, mano E aí, mano Vai querer me enfrentar de novo? Vai querer me enfrentar de novo? Hã? Hã? Então me enfrenta Me enfrenta Vai Hã? Venha Hã? Tchô Toma essa Você acha que vai querer me enfrentar de novo? Então enfrenta aqui Toma 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 essa Nossa, tem mais cara me atacando Não Isso é injusto Não pode mais cara me atacar Não tem problema Tchô É esse, ô Filho da mãe Vem, vem Não Ah, eu tava com pouca vida É injusto Aí é injusto, né? Tava com pouca vida Pelo amor de Deus Mas, Otáculos Eu espero que vocês tenham gostado Mano, esse jogo aqui é muito divertido Sério Eu acho que pra mim é o melhor Billy Game É o melhor jogo Do Roblox até agora Que eu achei, sério Tô me divertindo muito nele aqui Espero muito no coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Isso custa muito Muito mesmo E não esquece também De estar se inscrevendo no canal E obviamente Deixar um comentário Sobre esses outros vídeos aqui Sério Confere se você tá bom na gente Esses outros vídeos aí Eu quero que vocês tenham gostado